Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriam. 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 E a vida é a vida e o que vai parar A conselheira que manda com esses braços abertos A morte que traz vida me chamando pra perto Numa troca injusta, mas espaldada na graça Minha vida é suja e eu sou o que tem uma pulada E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar Mas eu lembro se eu quero que eu sou o meu mar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar A relação no céu é o que se chama E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar, o que vai me dar E o que vai me dar, o que vai me dar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.